Deu meia noite, chapa do Dilim Cê cheira ainda, me deixa em êxtase Essa é toma, uma MD Que ela quer voltar e quer sentar pra mim Umas me querem na cama, outras querem a grana Outras querem o hype, eu só Quero você no meu mundo Efeito dominal Ela sempre liga me pedindo mais Sempre me procura me pedindo mais Uma noite só, a noite satisfaz Ela sempre liga me pedindo mais Fica no pai e não pare Ela me mama no spa Nós das fudendo no hard Tipo o American Pie Tipo o American Pie Tipo o American Pie Sonhei com você essa noite passada Sempre chora sem motivo Me deixando emotivo sem nenhum argumento Sou moleque talento Picadilha marreto Cortando o vento sem cap Comigo a gata do momento Chegando em um bom senso Tenho tudo que quero e como quem quiser Ficando com uma com várias no pé Valore, valore, valorizar uma mina de fé Negra, tá demais gostosa Vem cá, carente de negócio Preta, dança aqui pra mim Vem cá, me ama todinho Negra, tá demais gostosa Vem cá, carente de negócio Preta, dança aqui pra mim Vem cá, me ama todinho Pode avisar, pode avisar Pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo